É atrás deste olhar tímido e concentrado que se revela mais um talento no badminton. A diferença é que a jovem atleta chega sim, de cadeiras de roda. Mas é na quadra que Laís iguala todas as diferenças. Eu jogo para badminton há três anos e comecei com a convite de um amigo para fazer uma espécie de inclusão do paradesporto na instituição. A Laís hoje em dia tem mais objetivos, mais focos, mais concretos, mais garra para lutar, mais foco para um objetivo maior, mais guerreira. Aos 25 anos de idade, ela é a sétima melhor atleta na categoria simples e é líder no ranking nacional. E todas estas conquistas foram realizadas em apenas três anos dedicados ao esporte. Mas Laís quer muito mais. A meta para este ano é conquistar o bicampeonato no Pan-Americano. Tarefa que o treinador dela garante, que não será difícil, já que a atleta possui um alto nível e rendimento surpreendente. A Laís já tem ótimos resultados. Ela foi pentacampeã brasileira nas etapas que teve agora, ano passado. Então todas as etapas que ela participou, ela ganhou. Ela foi medalhista de ouro também no Pan-Americano. Então a nossa expectativa para este ano vai ser a realização de outro Pan, vai ser na República Dominicana. Esse vai ser o nosso principal torneio deste ano. Fora as outras etapas de campeonato nacional que a gente vai participar. E eu espero que nós tenhamos um resultado tão bom quanto foi no ano passado, no ano anterior. Estar entre as dez melhores do mundo é fruto de muita dedicação e treino. Uma rotina puxada que ela divide com a outra atribuição, a de ser estudante. Para Laís, o segredo de tantas vitórias é nunca se limitar a nada. O esporte é de certa forma inclusivo também. A gente vê que eu treino com pessoas no convencional e acaba de forma exclusiva. Quem quer praticar e tem medo de preconceito, tem que deixar essa mente limitada e se arriscar. O esporte é esse, se arriscar cada vez mais, mais, mais. E o esporte, além de ser bom para você, ele é uma forma de inclusão social. Então você se sente útil, você se sente incluído, você se sente parte integrante de um grupo, entendeu? Então isso é bom.